Olá pessoal, bom dia! Depois desse mapa que eu tô mostrando pra vocês, nós vamos fazer um passeio pela pista Cláudio Coutinho. Esse mapa é só pra mostrar pra vocês o percurso que nós vamos mostrar no vídeo a seguir. Então vamos lá fazer esse passeio maravilhoso e eu vou apresentar pra vocês esse local lindo aqui no Rio de Janeiro. Vamos nessa! Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 2 de outubro de 2024, são 10 horas da manhã desta quarta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro. Deve estar fazendo aí uns 40 graus. Eu estou aproveitando essa sombrinha desse coqueiro quase que encostado no muro do circo militar da Praia Vermelha. Estou aqui na Praia Vermelha. Ali é o Morro do Pão de Açúcar. A estação do bondinho é uns 200 metros. Ali é distante, a distância. Mas o que eu vou fazer pra vocês, pro vídeo hoje aqui pro canal, é... Mais uma vez, né? Porque eu já publiquei um vídeo da pista Cláudio Coutinho. E eu vou mais uma vez caminhar pela pista Cláudio Coutinho. E vou mostrar pra vocês, para aqueles amigos que entraram no canal depois da primeira publicação, a oportunidade de conhecer ou rever a pista Cláudio Coutinho. Eu comecei a filmar lá do muro do clube, do círculo militar. É a extensão da Praia Vermelha essa daqui, olha. É bem curtinha. A entrada da pista começa aqui, ó, depois daquele portão. Pista Cláudio Coutinho, monumento natural dos morros Pão de Açúcar e da Urca. Vamos lá, então. A pista Cláudio Coutinho, ela leva esse nome em homenagem ao Cláudio Coutinho, que foi técnico da seleção brasileira, técnico do Flamengo. Ele foi formado pela Escola de Educação Física do Exército. Ele faleceu num... Ele era mergulhador, né? Então ele estava mergulhando nas Ilhas Cagarras. E num desses mergulhos ele veio a óbito. Essa pista foi inaugurada em 1980 e ela tem 1.250 metros de extensão. Aqui a gente já começa a ver o mar. Olha aqui a nossa direita, que maravilha. Aquela ali é a ilha da Cotunduba. No passado não muito distante, quando eu fazia... Quando eu praticava a canoa havaiana, nós saímos da praia da Urca, contornávamos a ilha da Cotunduba e retornávamos para a praia da Urca. Era um belo passeio. O morro do Pão de Açúcar lá em cima. Olha que cenário maravilhoso. O próximo vídeo a ser publicado, que vai ser o vídeo a seguir a esse aqui, eu vou subir a trilha até o Morro da Urca, que ela começa aqui. É uma subida de mais ou menos 40 minutos. Eu já publiquei essa trilha aqui no canal e vou publicar novamente hoje. Então eu sugiro que vocês assistam. É a trilha do Morro da Urca. Mas vamos deixar para depois. Eu só estou comunicando a vocês que o vídeo a seguir a este vai ser o vídeo da trilha até o Morro da Urca. Só para finalizar, você pode... O Morro da Urca, se você vai ao Pão de Açúcar, você compra o ingresso lá embaixo e ele faz duas paradas. A primeira parada é no Morro da Urca e a segunda é a final no Pão de Açúcar, que é o morro mais alto. Você pode subir ao Morro da Urca pela trilha e não pagar nada. Mas você tem que subir e descer pela trilha. Valeu? Então vamos continuar aqui pela pista Cláudio Coutinho. Nesse ponto aqui, a gente tem uma vista legal da ilha da Cotunduba, que é aquela que eu mostrei para vocês, ali na frente. E ali é a Praia Vermelha, onde eu comecei o vídeo, ali no muro do Círculo Militar e entrei na pista Cláudio Coutinho ao final dela. Copacabana está nessa direção aqui. Ali é a torre do Rio Sul, do Shopping Rio Sul. E esse marzão lindo aqui. Quem é que pode ter um dia ruim, se vier fazer uma caminhada aqui? Não pode, né? O dia só pode ser bom para quem passar por aqui. Porque a energia que você vai receber é só energia positiva, energia boa. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, é uma caminhada só de 1.250 metros. Não é muita coisa, você não vai se cansar. Vai se cansar se você subir a trilha do Morro da Urca, que é uma subida um pouquinho pesada, mas também não é impossível. Aqui tem vários pontos para você parar para descansar com banquinhos. E outra dica legal, não esqueça de trazer uma garrafa d'água. Se você não trouxer água para beber aqui, ou se você fizer a trilha, você pode ter problema, entendeu? Então, uma garrafa com água é hiper recomendável para você trazer na sua mochila ou na sua bolsa. E você, já conhecia a pista Cláudio Coutinho? Nós estamos aqui na encosta do Morro da Urca, aqui à nossa esquerda. Chegamos ao final da trilha. Agora eu vou voltar o caminho todo, lógico que eu não vou fazer a filmagem, né? E vou iniciar um novo vídeo da trilha até o Morro da Urca. Vai ser, não vai ser, nesse vídeo, vai ser um outro vídeo que eu vou publicar no canal, mostrando para vocês a trilha para chegar até o Morro da Urca. Então, a ilha da Cotunduba. Copacabana nessa direção aqui. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse passeio maravilhoso. Se gostou, se inscreva no canal. Me ajude a fazê-lo crescer, porque só assim a gente pode continuar a produzir vídeos das coisas legais do Rio de Janeiro. E vamos nos vendo nos próximos vídeos. Um abraço, meus amigos. Uma ótima quarta-feira para todos vocês. E fiquemos todos com Deus. E barquinho bom.